A clínica preparativa está muito boa, esse ano valorizamos um pouco mais o peão, a premiação é melhor, o nível de peão é altíssimo esse ano, boiada boa, então só tem a agregar com o quinto rodeio show, a nossa equipe chega a alto gás para somar. Bom, e como que é a premiação, como vai ser a premiação esse ano? A premiação esse ano é 10 mil para o campeão, são divididos em 27 mil de prêmios para os competidores, do primeiro ao quinto, acho que é 10, 7 e por sequência, mas é 27 mil em prêmios. E como que vai funcionar essa etapa de classificação, como que é? A gente selecionou os melhores competidores que tem para vir aqui, do nível, tem competidores da cidade, hoje apresenta 33, amanhã volta 23, vai ter um corte de 10, sexta-feira volta 20 e sábado fazemos a final de 10 direto. Bom, e a boiada como que está? Cara, a boiada você pode considerar que é uma das melhores do Mato Grosso, a gente tem 5 boiadas aqui, até um representante também de alto gás para toda casa. Olha, então a população convidada para vir prestigiar o rodeio, já que a nossa região é uma região que é amante do rodeio em todo. Não, o rodeio vai ser sensacional, a partir das 21 horas vamos dar início na abertura, né? Hoje tem queima de fogos, é trem bacana, vai ser muito legal a festa hoje.